Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o molde e a costura do bolso fole. Vamos lá? Para modelar o nosso bolso eu vou usar esse tecido, eu já vou modelar no próprio tecido, aqui é o lado avesso do tecido e aqui é o lado direito. Eu estou fazendo esse bolso porque uma moça me mandou uma foto de uma jardineira para eu fazer o molde, eu fiz o molde para ela e na jardineira tinha esse bolso, daí eu fiquei de costurar porque ele é um bolso um pouquinho diferenciado, ele é um bolso com pregas, este bolso é inspirado nas roupas militares, ele há várias formas e estilos de fazer, tem com prega aqui no meio, tem sem prega, esse que eu vou fazer é sem prega. Então vamos lá, eu vou fazer do mesmo tamanho da jardineira, levando em conta que aqui eu fiz para uma jardineira de seis meses, que foi o meu modelo base e depois eu graduei os outros moldes até os quatro anos, se eu não me engano. Bom, aí eu fiz o tamanho de largura, eu fiz de 12 centímetros por nove de altura, aqui eu estou riscando com uma canetinha que é para que fique melhor a tua visualização, não faça isso, se tu for modelar no próprio tecido, faça com giz de alfaiate ou algo do gênero. Eu estou usando essa régua quadriculada porque eu tenho e porque ela ajuda bastante, mas caso tu não tenha, tu pode fazer com qualquer régua. Então o meu bolso ficou 12 por 9, se fosse um bolso de calça, ele seria uns 12 por 15 ou de bermuda, 12 por 15, 14 por 15, aí depende como tu gostaria que fosse teu bolso. Bom, este é a parte principal, agora vamos ao fole. O fole, para essa idade, para esse tamanho, eu fiz com dois centímetros, que é uma medida legal. E como eu tenho essa régua quadriculada, ela vai me ajudar da seguinte forma, ó, eu saio daqui com dois e vou até encontrar o dois que vem lá de baixo. Aqui, ó, nesse pontinho, os dois dois se encontram. Então, esse pontinho eu vou posicionar aqui no cantinho do meu bolso. Caso tu não tenha essa régua, tu pode fazer com qualquer régua, ó, posicionou ali, alinha para que fique certinho, vem aqui, ó, e aqui nós estamos fazendo o fole do bolso e ele tem dois centímetros. Vou fazer a mesma coisa deste lado, vou posicionar ali o encontro, vou alinhar e vou, ó, tratei. Já vou fazer uma linha aqui na diagonal, ligando, e outra aqui, isso eu estou fazendo na parte inferior. Esse risco da diagonal vai me servir pelo seguinte, eu vou colocar a minha régua aqui, ó, o cantinho ali no cantinho e vou marcar dois aqui, ó, dois. Bem alinhadinho, ah, ficou um pouquinho fora, arrumei. Bem alinhadinho. Vou vir para esse lado, ó, vou marcar os mesmos dois. E aí, com o meu esquadro aqui, ó, eu vou descer. E aqui a mesma coisa, posiciono o meu dois ali e venho aqui e desço. Ah, eu não tenho essa régua, então como é que tu vai fazer? Tu vai fazer da seguinte forma, colocar a tua régua bem aqui, ó, ó, de forma que o dois fique aqui no cantinho. Aí, tu faz um traço do dois até o quatro, que é dois para cá e dois para lá, tá? Fez isso para fazer aquela partezinha que desce, como é que tu vai fazer? Tu vai colocar a tua régua normal aqui na diagonal e vai subindo, 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 até que o dois encontre este ponto. Aí, tu liga lá. Sempre tendo como orientação essa linha da diagonal. E aí, tu faz com qualquer tipo de régua. Bom, essa partezinha vamos deixar assim porque nós temos que acrescentar a margem. Agora, aqui em cima, no bolsinho da jardineira lá que eu fiz para a menina, eu coloquei três centímetros, então eu vou acrescentar três aqui também. E já vou te explicar por que esses três, ó. Vou subir e aqui. Desses três, eu já vou pegar e vou descer, marcar um aqui, ó. Vou marcar um pontilhadinho. Aqui já é a minha margem de costura. Agora, eu tenho que colocar a margem de costura em todo o molde. Nessa parte, eu já coloquei. Vou fazer um traço com o verde, que eu vou fazer as minhas margens de verde, aí já fica determinado certinho. Eu vou vir aqui, ó. Vou posicionar minha régua aqui, ó. Coloquei um centímetro. Venho aqui. Um centímetro. Venho aqui, ó. Quase que aqui não deu, olha, deu no limite meu tecido. Agora, eu também preciso colocar a margem nessa parte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou posicionar minha régua bem no cantinho e vou marcar um centímetro. Vou vir aqui, nessa linha da diagonal, vou descer um centímetro. Pronto. Eu sei que aqui tem quatro, porque aqui tem dois e aqui tem dois. Eu tenho que deixar um de margem, que foi o que eu deixei aqui. Então, eu vou colocar a minha régua aqui, ó. O número um bem no meu pontinho e vou riscar um pra lá e um pra cá. E aí, eu vou descer, ó. Vou colocar o um bem na minha linha da diagonal e vou descer até o verde. Vou virar a minha régua, vou colocar aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Aqui, também a mesma coisa. Coloco um ali, um pra lá e um pra cá. Coloco a minha régua bem certinho. Ah, eu não tenho. A mesma coisa que tu vai fazer. Tu vai colocar o um aqui, ó. E vai subindo, 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 até que chegue ali, ó. Chegou ali, tu liga ali. Tendo ali como referência, tu posiciona a tua régua e vem até o final, tá? Mas, se tu tiver uma régua quadrispulada, vai te ajudar muito neste processo. Como eu fiz de canetinha, ficou meio borradinho. Não faça isso, só fiz pra que tu enxergue melhor. Agora, eu vou dar uma passadinha antes de cortar. Agora, eu vou recortar. E pra eu não precisar recortar todo em volta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar aqui, ó. Cantinho com cantinho, tudo certinho. E vou cortar. Se tu for fazer no papel, tu vai fazer da mesma forma. E vai passar um carbono pra desenhar o teu molde lá. Ou então, tu recorta e depois só acrescenta as margens de costura depois do bolso recortar. É mais fácil tu cortar os dois juntos, ó. Sobradinho assim, como eu tô cortando, aí tu vai tá com os dois lados exatamente iguais, né? Agora, pra costurar, eu desenhei do lado avesso. Então, eu vou só juntar aqui, ó. Ó, e vou fechar aqui. E vou fechar aqui. Dando retrocesso no início e no final. Quando chegar próximo do cantinho, ó. Toca com a mão, gira e vem. Se quiser reforçar a costurinha, é só passar outra costura em cima. Costuradinho, ó. Agora, tu vai pegar e vai dar um pique. Quase até a costura, ó. E aqui, ó. Pode tirar um pouquinho. Aí, tu já pode vir aqui, ó. Abrir a costura. Vem aqui e abre também. Essas pontas já vão sobrar, tu já pode tirar, ó. Depois ainda, se for necessário, tira-se mais, ó. Aí, tu pode vir aqui e fazer um acabamento. Ou com zigue-zague ou com overlock nesses pedacinhos. Eu não vou fazer porque esse bolso, ele não vai ser usado, tá? Antes de prosseguir, nós já vamos fazer o acabamento da parte superior do bolso, ó. Ali onde tu marcou, tu vai dobrar um centímetro. E aqui no final do bolso, ó. Dobra de novo. Nessa hora, é bom usar o ferro, ó. Dobrou um centímetro. Só pra ficar certinho. Fez essa dobra. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui. Ó. Passei a costura. Agora, eu vou vir aqui, ó. E vou desvirar aqui, ó. Pega uma ferramentinha. Cuida pra que a costurinha, ó. Tá abertinha. Quando tu for desvirar, cuida pra que ela continue abertinha. Tu pode tanto só vincar com a mão, ó. Ou dobrar. Seguindo o risco que a gente fez. Eu vou dobrar aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou passar uma costura na beiradinha aqui, ó. Em todo o bolso. Cuidando pra que essa parte, ó. Puxa pra cima, não costure lá. Então, vamos lá. Então, eu costurei na volta. O meu bolsinho, a parte de fora, já tá pronto. Agora, eu venho aqui, ó. Ó. E vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar ele aqui, ó. Ó. Pra formar o fôlego. E aí, dá pra gente ir passando. Que fica mais bonitinho. Tá? Perfeitinho. Agora, nós vamos dobrar aqui, ó. Essa parte. Essa parte aqui, ó. Eu vou ter falado as duas maneiras que eu já vi. Eu peguei umas calças do meu marido ali pra olhar antes de vir fazer esse bolso. Pra ver um detalhe. Porque, às vezes, eu vejo de um jeito e, às vezes, eu vejo de outro. Mas, aí, eu vi que lá na roupa dele, as roupas camuscladas, é... Tem dos dois jeitos. Um jeito é que tu vai dobrar. Vou fazer aqui, ó. Pra gente ver. Ó. Vai dobrar. E essa parte, que vai ser costurada na roupa, tem alguns que são uns três milímetros pra dentro. Quando tu olha o bolso, tu só vê essa parte de fora. Tu não vê as duas. Mas, já tem outras que são assim, ó. Juntinho, ó. E tu consegue ver os dois. Eu vou fazer dessa forma, tá? Ó. Passado. Aqui, ó. Tá o fôlei, ó. Agora, eu vou costurar na minha peça. Eu vou costurar nesse jeans. Só pra ficar diferente. Aí, tu vai posicionar aqui no lugar que tu quer costurar. Pode pôr dois alfinetes. Pra segurar no lugar certinho. Aí, tu vai vir aqui, ó. Vai levantar essa parte. E essa parte que tu vai costurar, ó. Tu vai pegar e vai colocar um alfinete aqui, ó. E pega só nessa parte. Daí, pra costurar, tu vai levantar e vai vir costurando aqui. Eu vou colocar só uns dois ou três alfinetes. Só pra que o bolso fique bem certinho no lugar. Ó, alfinetei todas as partes. Agora, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou levantar, vou passar uma costura em toda a volta, prendendo o bolso, com retrocesso no início e no final. E aqui, ó, o nosso bolso costurado, bem bonitinho. Aqui a frente e aqui, ó. Lado aberto. Espero que você tenha gostado do vídeo. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL